A polícia vai pedir o arquivamento do caso da morte do funkeiro MC Kevin, que caiu da sacada de um hotel no Rio de Janeiro. Olha, a polícia civil informou que as investigações mostram que o que aconteceu com o MC Kevin foi um acidente, não houve crime. A morte foi em maio deste ano. MC Kevin estava em uma suíte na zona oeste do Rio de Janeiro, supostamente com uma garota de programa no quarto e com um amigo. Quando com medo da esposa descobrir, ele teria tentado passar de uma sacada para outra. Quando caiu do quinto andar do prédio, morrendo na hora. A polícia informou ainda que nenhum dos envolvidos no acidente serão indiciados. Que os depoimentos que foram usados para apurar o caso ficarão arquivados. Aí está a decisão final do caso MC Kevin, que aconteceu no Rio de Janeiro e que você acompanhou em muitos detalhes aqui no nosso Balanço.